bom dia pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e bom pessoal tamo aqui né pai bom dia pra todo mundo né é espero que a gente esteja bem também né isso mesmo né é bom dia pessoal aqui para nós graças a Deus tá bom demais né é e aí pessoal veio aqui no começo do vídeo trazer uma notícia para vocês né foi graças a Deus mas hoje chegou o dia dela fazer a revisão dela né é aí fui para o Palmeiras bem cedo e o pai nem chegou a dela ali né não chegou não foi onde a marcha dela chega é fazer a revisão é aí hoje ela revisar hoje ela vai recitar para casa hoje depois da revisão a gente ir embora mas o tempo desse jeito né é como é que tá o chico que eu vendo né a gente não estão ajudando não é se Deus quiser que eu cheguei de sol aí nós vamos arreitar e vamos buscar ela né é aí então vai trazer um carro e vai trazer ela na casa do pai é porque agora tá meio sem goção né tá muito liso a estrada a mulher doida vai vir embora também né e ela também que ela já está em casa é né que a mulher tá lá né desde o dia e ela lá então todos os dias estão doida para vir embora né mas se Deus quiser confiar as estradas elas é né mãe é isso aí né velho da hora né mas é assim mesmo elas estão porque a pessoa acha melhor na casa da pessoa né é mas elas são bem recebidas né o que a pessoa conhece o gosto de quem tá né é pessoas em casa boa pessoa elas lá aí pronto não é porque a pessoa só quer estar em casa mesmo né é verdade mesmo né mas com fé em deus logo tá mais perto né mas não já teve dela vir pra casa né verdade mesmo tá bem perto mesmo agora falta só esperar pelo tempo né para vir pra casa né mas se Deus quiser logo ela tá em casa né olha como é que tá o tempo aqui é que hoje tem mais fiar agora ontem era chuva ontem semana passada tem cinco dias de sol cinco dias só foi foi agora tá foi do sábado para domingo começou a chuva de novo mas aí a mãe tá dizendo que é a disse que é a lua né a lua nova força da lua né mas quando for nesses dias assim acho que é a força da lua mesmo aí vai estiar mas também quando for fizer dois três dias só dá pela vinda né o que está a chuva tudo né não é porque tá muito bem registrado né porque aqui é tipo de inverno mesmo né o tempo da chuva aqui né é aí você desce o jeito mas que é bom demais né é aí só que a chuva mesmo é naquele é chuva né mas graças a deus tá tudo bom aí ontem eu vi alguns comentários em todo vídeo eu vejo comentários perguntando como é que eu voltar aí hoje eu decidi aqui falar pra vocês né que ela tá bem né fazer a revisão graças a deus tá fazendo a revisãozinha dela né aí ela tá passando bem isso mesmo né quando ela chegar em casa vai fazer um vídeo lá com ela lá né conversar com ela mostra ela foi eu tô deixando quando ela chegar aqui em casa né aí nós olha pra ela fazer um vidinho né era toda contente em casa lembrar que a gente também tá aí agora morando aqui né sim é morando por aqui agora ela tinha vontade não era eu já fui olhar pra ela mas depois vamos lá fazer um vídeozinho mas ela né também é mesmo é dar uma força no canal dela lá né isso mesmo é bom pessoal aí para continuar o vídeo a gente vai deixar uma galinha nossa aqui né vai tem uma galinha que tá aqui deixa eu pegar eu montei uma geladeira aí ó só de galinha com a coelha pessoal é é muita galinha que tá falando aqui né pai é a nossa questão de galinha pô agora estão falando tudo uma vez só que eu vei só o tanto e o que tem a minha mãe é que tão foca ainda vão deitar ela né é ué é só que essa aqui ainda vai pôr ainda essa aqui é essa aqui é aquela outra todo choque aquela nem ponta mais é essa aqui ela é grande não gostei não é nada não tem problema não a roupa da nova e ovo sim tem os ovos aqui né é assim é da galinha só do balão né é da galinha bem grandona aqui daí pode ter aquele galo ali ó é aquele galo dali para tirar a raça daquele galo ali que tem aí é é é essa aí é bem macia um aí eu não tenho fazer aqui dentro do corpo da moto Tremei na bichinha, né? Porque está com fredo. Tomei mesmo, mãe? Sim. Vai estar com fredo. Vai montar um ninho ali, um rossinho aquizinho. Feitar ela. Vai ser bom que está quase pra ser no inverno. Aí vai, que é no verão, né, meu irmão, Fetinho? Vai ser no verão. Eu não gostei de estar no inverno, não. Porque eles... Os bichinhos sofrem demais. Com fredo. É. E por que é assim, mamãe? Puxa mais pra cá o tijolo. É, dá um espacinho mais, né? Vai tomar mais espacoso, né? É. É. Porque minha filha está tremendo. Está tremendo, mãe? Não está meupondo aí, é assim? Mesmo, é. A patinha dela, é? Deixa eu fumar aqui, ó. Oxe, ela está morrendo de tremer, hein? Ela vai esquentar aqui, gente. Acho que ela está com medo ou com frio. Dos dois é um. Do jeito que é que não vai gostar, não vai dizer. Eu venho com o Patrício falando que quanto o Ninho é mais apertadinho assim, mais chance de Deus que ele nascer. É, porque fica bem guarazinho os olhos escuridinhos, sabe? É, fica mais quente, né? O Patrício é esperimento, Patrício, isso aqui. É. Em criações, né? É, mas as criações é esperimento. É, isso mesmo. Vai ficar tão real isso ali, não é? Vai ficar bom o Ninho, bem quentinho mesmo o Ninho ali. Ai. Tem quantos ovos, pai? É? Quantos ovos? Nove. Nove, é? É. Nove ovo, ovo grandão, é? Se Deus quiser, é nove pintos ali. É, tudo grande. É. Ela tá aqui, ó, com a Patrício tremendo. Bota aqui, mas ela vai. Ó. Como você vai? Espera aí. Espera aí, mexe ainda não, deixa ela aí, mãe. Vira assim, não. É, deixa eu deixar assim, não. Não pode ser. Vai virar, não. Vira não. Não, deixa ela, deixa ela lá, vai. Vai, vai. Vai virar, não. Ela é maneirinha, mãe. Vamos ver ela, ela saninha agora. Tá ali agora, né? Agora pronto, agora eu deixei até oito ovo, né? Foi o de que? Nove ovo, mãe. Isso que dá, como é? Aquele não pode ser do balão, né? Como é que chama? Ovo do balão, né? É. O galho é grandão, né? Esses ovos aí são ovos de raça balão Balão, é Vamos ver umas caras, tomar aqui que tem uns frangos bem grandão, né mãe? É, porque uns frangos pequenininhos foram ruins ali Pois é, então é isso Pessoal, a galera vai ficar aqui Entra, já tá feita, deixadinha Agora vai criar as pequenininhas aí Só esperar o tempinho certinho E quando ele nascer, a gente mostra pra vocês Pronto, agora o pai tá lá de casa Tá falando com o João Paulo, acho que é boa notícia do avô Vamos lá ver Bom pessoal, aí aqui a gente vai lhe dar outra notícia boa Que a gente acabou de falar com o João Paulo, não foi, vai? Vou falar com o João Paulo agora, que graças a Deus que minha mãe já chegou já Aí já tem a revisãozinha dela, né? Aí pronto Só falta vir pra casa, só esperar as histórias da chegada A gente tem que julgar mais pra quem ela vir, né? É, só falta isso agora, né? Foi Deu tudo certo lá, não foi? O cara chegou lá, o João Paulo disse aí, a gente só fez chegar lá O doutor já tava esperando Aí de repente eu fui lá, fiz a revisãozinha dela Foi 10 anos depois, tá me chegando em casa Pronto Agora é só esperar pra uns dias de sol, né? Uns dias de sol aí, pronto Aí pô, dá lá ver se bora É Porque aqui é assim, quando tu faz dois dias de sol e tudo tudo já É Bem rápido os caminhos por aqui, né? É Pois é, né? É que o João Paulo já tá em casa, se quiser se quiser Tudo passou Se recuperando em casa É Tudo, de ruim já passou já É É Tem só paciência agora, né? É Que Deus é bom e vai curando a pessoa Isso mesmo, né? Tudo fica bom agora É Na verdade, a gente vai à escola agora É Olha o que, mais uma tarde de aula É Olha a boa Só comenta até, como é que tá a escola? Como é que tá lá? Tá bom Só tem, qual sala eu estou estudando? Por enquanto é só o ensino médio, né? Só o ensino médio, né? É por aqui, né? Alô, tá sério, eu não tô estudando, não é? Não, eu vou dizer que eu vou voltar essa semana, não Vou voltar esse mês, não é? A gente vai estar pro CIE, né? É Aí bora o que Deus quiser, né? Pois é Pois é Aí depois a gente termina o vídeo Mas eu queria dar uma recadinha aqui, né? Dizer que tá tudo bem com a avó, né? É, graças a Deus, né? É Primeiro é Deus mesmo, aí Aí ela tá bem, bem linda, né? Quando ela estiver aí, não vai ouvir a amostra, não é? Isso mesmo, né? É Pois é, depois a gente continua a rotina aqui, né? É, isso aí Agora os filhos vão trabalhar também É Nathaly espera também, mas... Ela vai pra escola Não, não Então, Vitor, ela vai estar fechando Ela vai pra escola Ela vai pra escola agora Pronto, aí a gente vai encerrar o vídeo por aqui, né, mãe? É O vídeozinho aí que a gente quis dar vocês uma notícia, né? Porque... Aí sempre vem vários comentários perguntando Como é que tá a vovó, como é que tá a nossa avó, né? É, bichinha, é É Aí, graças a Deus, tá tudo bem, né? Graças a Jesus Cristo, tá tudo bem Ela fez a revisão dela Tá lá bem satisfeita, né? Só não tá satisfeita porque não tá em casa, mas... Tá bem, come bem Eu tô assistindo um vídeo dela, Valmir, tô fazendo, não foi? Foi A João Paula com um prato de comida, graças a comedeira, bichinha Porque ela tem diabetes, né? Não, é Aí não pode comer de tudo Mas ela é tão boa de boca Mas ela come de tudo, né? Sempre come um pouquinho, né? Aí tava lá bem satisfeita Então eu tive um prato de comida É Bebendo carne de feijão E tava bem satisfeita aí Ela graças a Deus Com certeza, né? Agora esperar pelo tempo Ó, hoje tá até um dia mais chuteado, né? É Vamos esperar pelo tempo Se quer fazer mais de dois dias assim Aí dá pra vir, né? Porque a chuteada, pessoal, é muito lisa Aí a bula não se consegue não trazer, né? Aqui tem duas ladeiras Tem uma ali, né? E outra lá embaixo Não, é A ladeira ruim aí O carro não desce não Agora não desce não mesmo Mas ela vai ficar lá Na casa de Alineu, né? Ela tá em casa também, né? Ah, ela tá em casa, é Pois é Pronto Aí vamos encerrando aqui, pessoal Muito obrigado A cada um de vocês Que acompanhou o vídeo até aqui Deixa o like no vídeo Se gostou do vídeo, né? Deixa o seu comentário aí Se inscreva no nosso canal E tchau, né mãe? É isso aí Muito obrigado a todos, né? Deus que estão chegando agora Seja bem-vindo Muito bem-vindo, né? Isso Jesus abençoe a todos, né? Que assistam a gente É isso aí Muito obrigado, né? É Tchau Coração Tchau Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo Tchau Tchau